E a gente teve lá uma capacitação, acho que o Romeu Guzzarello, acho que esse é o nome dele, não me recordo direito o sobrenome, e ele estava falando justamente sobre esse processo de cultura para a inovação dentro das organizações, né? E ele falava muito disso, né? Talvez, assim, o que as empresas precisam para inovar é mudar um pouquinho esse mindset, né? Que ele fala, né? Esse mindset, essa mudança de mentalidade, parar um pouquinho de falar em mudança de cultura e começar a falar em cultura de mudança. Olha que legal! Então, ele traz isso, parar um pouco com esse negócio, tem que mudar tudo que está pronto na minha empresa, de como eu estou fazendo, de como as pessoas vêm, preciso fazer que as pessoas mudem tudo o que elas pensam para daí sim começar a inovar. Ele falou, não, inverte, pega a tua cultura e começa a colocar nas pessoas que elas precisam é ter o quê? Ter uma mentalidade de mudança, olha, a gente não pode ficar sempre no mesmo, a gente precisa construir esse processo de mudança. E pegando essa condição de sempre poder estar mudando, né, Lucas, de a gente poder estar construindo novas situações, e você falou muito aí, né, que a inovação aberta talvez ela sirva para mudar processo, ela sirva para implementar alguma melhoria, para criar novos produtos e serviços, trazer conceitos de fora, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais especificamente sobre em quais processos eu posso aplicar a inovação aberta dentro da minha empresa. Perfeito! Primeiro, parabéns aí para essa referência que você está trazendo, era um conceito que eu não tinha ouvido falar, né, essa subversão da mudança da cultura aí, bem legal, né, vou incorporar isso. Falando um pouco agora, né, desse ponto que você traz, eu acho que em cada uma das etapas a gente consegue impactar positivamente envolvendo outras empresas, outros parceiros, outros talentos, ou seja, fazer inovação aberta na prática. Quando a gente fala de processos, né, melhoria de processos, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é identificar os gargalos, né, será que aquele processo que está sendo estabelecido, ele tem condição de melhoria? Melhoria em quê? Em tempo, em desperdício, em volume, em algum momento a gente vai ter que olhar para aquilo e perceber que há espaço de melhoria. Então, nesse momento, a gente já pode usar da oportunidade de inovação aberta. A gente tem uma equipe interna que faz aquilo de uma forma recorrente. Às vezes, para quem está envolvido dentro de um processo, é mais difícil perceber algum processo de melhoria do que quem tem uma visão externa. Então, uma empresa que abre suas portas para visita técnicas, por exemplo, de universidades de engenharia, que possa, ali, estudando um processo de produção dentro de uma fábrica, perceber pontos e gargalos que possam ser trabalhados melhoria, isso já é uma inovação aberta. É claro que a empresa deve, sim, estimular que a sua equipe identifique isso ao longo da sua rotina, mas quando a empresa se estabelece que isso pode ser feito com o envolvimento de parceiros, já no processo de identificação, a gente já pode envolver parceiros externos. Se eu comentei de algo natural, um open house, que é uma empresa que convide, quem sabe, micro e pequenas empresas, startups, para conhecer o seu processo de produção e, ali, gerar oportunidades de intervenção, isso pode ser feito também com universidades. E, nesse ponto, é legal que a gente mostra que a inovação aberta não necessariamente precisa ser feita entre somente empresas, e, sim, de uma empresa com outros atores do ecossistema, Instituto de Ciência e Tecnologia, Instituto de Pesquisa, instituições de ensino, talentos, realmente, né? Então, isso é algo natural. Eu falei, ali, da parte, já, do diagnóstico, da identificação, e, se a gente olha para uma melhoria de processo, as próximas etapas, que são as etapas de validação e desenvolvimento de protótipos para fazer testes de melhoria, isso também, é claro que tudo que a gente falar aqui, que a gente usar exemplos, que ele pode ser trabalhado com inovação aberta, se a empresa percebe que aquilo pode ser feito dentro da sua estrutura, ela pode iniciar tentando fazer isso internamente, mas a gente sabe que, em determinado momento, ela vai se deparar com uma necessidade de envolver outras pessoas, outros talentos ou outros recursos. Então, a gente identificou, ali, dentro dessa primeira etapa que eu comentei, uma série de oportunidades de melhoria de processo. A partir dali, a gente precisa começar a fazer algumas validações, e essas validações podem ter necessidade de desenvolver protótipos. Esses protótipos podem muito bem ser desenvolvidos por empresas parceiras. Às vezes, a empresa não precisa, se ela quer colocar a automação em uma das etapas suas de produção. Se ela quer fazer aquele processo de automação, necessariamente ela precisa sair do core, que é o principal da empresa, e se especializar em automação industrial. Ela pode muito bem contar com várias empresas que são especialistas nas etapas de automação industrial, e essas empresas, por meio de uma parceria, desenvolver ali protótipos que possam testar se aquele processo pode ser melhorado. Ou vou imaginar agora um pouco mais para frente. A empresa desenvolveu ali uma melhoria de processo, uma automação, e aquilo pode ser isolado dentro do processo que ela está utilizando, e se transformar num produto que pode ser comercializado, ou num serviço para atender outras empresas. E aí, a empresa não tem interesse em oferecer aquele tipo de inteligência, ela não tem uma equipe comercial especialista nisso, ela pode contar com parcerias também de outras empresas que possam comercializar esse processo que foi desenvolvido ali na empresa, atendendo outras indústrias, por exemplo, do segmento dela, ou não, e por isso também ela ter uma outra fonte de receita. Ela usa de toda aquela inteligência que foi desenvolvida dentro desse processo de inovação aberta, e ela pode ainda ter resultados financeiros comercializando aquela melhoria para outras empresas. Então, em cada uma das etapas, sempre que a gente olha para uma etapa de uma inovação, independente se a gente está falando de inovação tradicional ou inovação aberta, em cada uma dessas etapas a gente já pode contar com o envolvimento de parceiros externos.